Música Alô amigos da Best Swimming, este é o Best Camp Falamos há um dia do início do campeonato mundial diretamente de Barcelona A partir de amanhã, domingo, as provas diretamente do Palau San Jorge Completando a 15ª edição do campeonato mundial dos esportes aquáticos Que neste sábado teve as águas abertas campeão mundial Olha, o Brasil nunca tinha sido campeão mundial nos esportes aquáticos E as águas abertas conseguiram este feito espetacular Cinco medalhas conquistadas e um título mundial conquistado Nós estamos falando exatamente da sala de imprensa A sala de imprensa que tem essa área, que é onde são realizadas as entrevistas coletivas Ao final de cada prova individual e das provas de revezamento Os três primeiros colocados de cada prova são convidados e vêm para essa sala Nós estamos sentados aqui na mesa e à frente você pode ver que existem várias cadeiras Onde a imprensa toda internacional vem e se reúne exatamente para escutar os nadadores medalhistas Ao final das grandes competições, inclusive vêm para cá os grandes treinadores, os seus dirigentes Então essa é a área exatamente que são feitas as entrevistas coletivas ao final da competição A competição começa neste domingo e começa bem forte para o Brasil Afinal são 14 nadadores brasileiros que entram na água no primeiro dia de competição Eu não lembro de competição internacional deste nível com 14 brasileiros caindo na água logo no primeiro dia E olha, não só isso, tem dois revezamentos caindo na água, o 4% feminino e o 4% masculino O revezamento do Brasil não chega a uma final em campeonato mundial absoluto desde o campeonato mundial de Roma em 2009 O nosso revezamento tem talvez uma missão feminina, uma missão quase impossível E o masculino é uma missão nada fácil, mas quem sabe a gente consegue chegar a uma final amanhã As maiores expectativas para o primeiro dia ficam para as provas dos 50 metros nada borboleta Onde César Cielo e Nicolas Santos são os dois grandes nomes da prova Para nós e para o mundo inteiro O Nicolas Santos atualmente é o segundo colocado no ranking mundial deste ano E o César Cielo é o atual campeão mundial No 100 metros nada do peito, o masculino é uma prova que tem uma certa tradição para o Brasil Principalmente nos anos mais recentes Nós temos que reconhecer que o Brasil passou a ser uma grande força no nada do peito E hoje nós temos João Gomes Júnior e o Felipe Lima tentando aí, quem sabe, entrar nessa final Vão nadar a eliminatória pela manhã, semifinal à tarde Com a expectativa aí de quebrar um minuto Que nenhum dos dois ainda conseguiu a expectativa dos dois que nadaram desde o Troféu Marialem na casa do 1-0-0 Entre as provas femininas, vários destaques E o maior deles é a Joana Maranhão, que nada a sua prova, os 200 metros nada do meda Prova que levou ela até a semifinal dos Jogos Olímpicos no ano passado Este é o primeiro dia de competição É um primeiro dia que entra com uma certa pressão Afinal de contas, a natação nunca perdeu para as águas abertas em campeonatos mundiais E vamos ter aí uma missão de quebrar as cinco medalhas conquistadas pelas águas abertas Olha, vou dizer uma coisa para você É uma motivação muito grande, porque mostra que o Brasil está numa boa fase Mas também é uma pressão muito grande Porque o desempenho das águas abertas neste campeonato foi uma coisa espetacular Agora vamos tentar trazer isso para o lado positivo E esperamos que o Brasil possa realmente corresponder Fique ligado, o Sport TV transmite ao vivo as provas Tanto nas eliminatórias como nas finais E nós estaremos aqui depois da competição falando o Best Camp todo dia Amanhã vai estar comigo o Daniel Takata Ele que é da Revista Sun Channel, está aqui cobrindo a competição E todos os dias nós estaremos discutindo quem foram os maiores destaques da competição do Brasil E também a nível internacional Essa é a Best Camp, é o primeiro dia de competição, é amanhã Tudo isso em nome da Espízo e da Revista Sun Channel A gente volta amanhã, até lá E aí E aí E aí E aí E aí